Brain Drain de 89, 23 do 3 de 89 foi produzido pelo Bill Lesbow Jimbo Voir e pelo Daniel Ray. Aqui o Mark Ramone já voltou pra banda, né? Nesse álbum. E aqui já começa com o clássico ADD. Dizem que a parada foi o seguinte, eles foram fazer uma... Eles testaram uma galera lá, mas não rolou, mas assim, disse que na primeira parada você falou, ah, meu irmão, vê o Mark aí de novo porque foi no meio da turnê e tal, não sei o que. Vê o Mark aí de novo, o Mark apareceu lá. Acho que a história foi meio assim. E assim, na primeira parada os caras falaram, ah, meu irmão, é você mesmo, tá melhor. A química foi, né? É, é você mesmo. A química foi, né? O sobre desses caras nunca é sobre pra caralho. Nunca é sobre, né? O sobre desses caras é a gente. Não, mas ele também não tá todo dia em nada, né? É, exato, exato. É o sobre o Axl Rose, né? Tipo, não, eu cheiro aí de vez em quando. Eu cheiro todo dia. É, recreativo. Eu dou uns tequinhos. Eu dou uns tequinhos. É bom. É bom. Arte sem drogas, meu irmão, é arte ruim. Você conhece isso. Arte sem drogas é a oficina G3. É uma merda. É isso. Mas esse disco é absurdo, mano. Esse disco é absurdo, tá caralho. É o meu favorito dos Ramones, esse disco disparado. Tipo, eu considero que o mais coeso é o Rocket Rush. Mas esse aqui, tipo, de favorito pra mim é esse aqui. É absurdo. Cara, ele abre com I Believe in Miracles, né, cara? Que porra. É uma música tão melódica, tão melódica que até o Pearl Jam toca, né? Sim. E combina com o Pearl Jam também. Então é uma música extremamente melódica. Ela é pop. Ela também é uma parceria do Diddy com o Daniel Ray. E, cara, é... Só que a linha de voz do Joey, né? Detalhe também. Sim, sim. A linha de voz do Joey cantando pra caralho. Uma versão que eu gosto muito dessa música é a do Vanderbilt, né? E tem uma versão em português. Sim, sim. Eu gosto bastante. Eu acredito em milagres. É. É. Eu gosto bastante. E o que eu gosto... Uma das coisas que eu mais gosto dessa parada também é o clipe dessa música. Que apesar de ser eles ali, né, tocando e tal, tem a galera, assim, né? Tem o nome das bandas, tem o nome da galera da época, assim, né? Isso é muito foda. Você vê um monte de gente... Na verdade, assim, eu conheci um monte de coisas por causa desse clipe também. Quando eu consegui ver o clipe uma vez, assim, aí eu falei, porra, tem bandas, sabe? Tem uma banda aí chamada, sei lá, The Dicks. Tem uma banda chamada, porra, sei lá, qualquer outra porra. Mas é sem internet. Mas... Exato. Coisas que eu já conhecia, assim, tipo assim, Bad Brain a gente já conhecia, Dead Boy a gente já conhecia, mas, assim, tem coisas ali que... Assim, você vai pesquisar depois por causa dessas paradas, certo? E no Brain Drain, cara, tá... Pet Sematary, né, cara? Que ela... Também por conta do filme, né? Do... É um clássico maravilhoso. Do Cemitério Maldito, do Stephen King. Essa música, essa sim, ela tocou muito na rádio americana, né? Ela pegou. Ela pegou por causa do filme. O Stephen King foi... Era muito fã do Ramones, né? É. O Stephen King, em 84, ele organizou um show dos Ramones com o Chip Trick lá no Maine. Isso, exato. Foi apaixonado. E ele desenhou, se não me engano, ele desenhou também os... Fez os desenhos daquele tributo que tem do Ramones, que tem o Kiss. Sei, sério? Os desenhos são do Stephen King. Caralho. Os desenhos são muito loucos, velho. Mano, eu não sabia. Foda. Eu tinha aquele CD, a arte dele é bonito demais, velho. É bonito que é caralho. É meio Nickelodeon, né? É um terror meio Nickelodeon, né? Foda. E... Mano... Mas esse disco... Primeiro tem um disco, né? Capa linda, maravilhosa. Melhor capa do Samones pra mim. Cara, essa capa é foda, velho. E... Melhor capa. Pra mim não é melhor... Não é melhor pra mim, porque... Pra mim é o Adios Amigos. Ah, mesmo, do Adios Amigos, que é pra mim. É uma foda, cara. Ah, do Adios Amigos é foda. Eu sempre gostei de Dinossauro, aquele Dinossauro com chapéu, com sombreira, assim. Acho que é um pouco foda, assim. Pô, e no Brain Drain tem aquela outra música daquele clipe engraçado, né? Tipo, meio Guerra do Sexo, novela Guerra do Sexo, que é a Merry Christmas, né? Que é o casal... É muito bom esse vídeo, velho. É muito bom esse vídeo, velho. Papai Léo, Zero, Zero, UFO. Eu criei um... Eu criei um fanfic na minha cabeça, sabe? Na época que passava video show, né? Que durante a turnê do Ramones no Brasil, eles viram a cena da novela Guerra do Sexo do casal brigando e achou legal e colocou nesse clipe. Foi a fanfic que eu criei na minha cabeça, tá ligado? E eu contava... E eu contava isso nas comunidades do Orkut, sabe? Como se fosse verdade. Nossa! Na comunidade do Ramones. E o povo, tinha gente que acreditava. Nossa, cara, eu não sabia disso. Será que tem alguém que fala isso até hoje? Será que tem alguém que fala isso? Ah, deve ter. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém que fala isso, porra. Amigo, amigo, se você tá assistindo esse vídeo e acha que é verdade, não. Eu que criei essa história. Para de acreditar em tudo, cara. Então, tem essa Punishment Feats the Crime, que é o que o Didi canta. Fora. Pô, essa música é foda pra caralho, pra caralho. E o Didi cantando bem, inclusive. O Didi cantando muito bem. Cara, eu acho que é... que ele faz um vocal melhor, né, cara? Sim. Toda a carreira do Ramones, eu acho que essa música, sabe? Sim. Eu sei o que aconteceu com o cara, meu irmão, porra. Sabe? Pegou uma coca boa, sei lá, meu irmão. Eu sei que... Eu sei que ele cantou bem pra caralho nessa música. Não sei por... Pô, se eu ver... UFO é foda. Teve três produtos desse álbum. Então, talvez a força-tarefa dos três produtores juntos, vamos fazer esse cara cantar. É, cara. Porra. Fizeram a Xuxa cantando, meu irmão, porra. É o... Dumbass by Chopped, cara, que eu amo essa música. Porra, é animal. É animal. É que ele tem três produtores, porque o disco inteiro, ele foi produzido pelo Bill Lousley. Bill Lousley, quer dizer... Tô lendo aqui. O disco inteiro foi produzido pelo Bill Lousley, mas a Pat Cemetery foi produzida pelo Jean Beauvoir e o Daniel Ray. Só a Pat Cemetery tem o disco do túnel. E... Tem o povo de Palha de Park, né? Isso. É bem engraçado essa música. É música de... Música de... Parque de diversões mesmo, assim, né? Você imagina logo é uma roda gigante, uma porra assim. Eu não sei se é impressão minha por conta do impacto de Pat Cemetery, mas até pela capa, esse álbum é um pouquinho mais dark, mais obscuro, né? Sim. Do que os outros. Sim. Mas o Ramones tinha muito isso, né? Tanto é que o Ramones influenciou muita gente desse pós-punk, assim, dessa galera mais... Isso. Sabe? Esse The Kill, essa galera mais... o Ramones influenciou muito. O primeiro álbum... O primeiro álbum do The Kill, a linha de baixo, lembra muito o que o Didi fazia. Muito mesmo. Pra caralho. Pra caralho. Então, realmente, faz sentido. Passando para frente... E a Pat Cemetery... Só uma coisa sobre a Pat Cemetery. Primeiro que a Pat Cemetery é a minha música favorita dos Ramones, eu ainda vou fazer uma tatuagem sobre essa música em algum momento da minha vida, que é a minha música favorita. Foi a música que me fez gostar de Ramones, foi a música que mudou a minha vida, assim, literalmente. E quando eles fizeram essa música, o Stephen King, o livro do Pat Cemetery inteiro já é coalhado de referência a Ramones. Coalhado de referência a Ramones. Eu não li o livro. O personagem principal, o Luis, no livro, toda hora ele tá lá, tipo, quando ele vai fazer merda, ele fala, hey, ho, let's go. No livro. Quando ele vai, sei lá, desenterrar o filho, chega, não, hey, ho, let's go. Toda hora que ele vai fazer alguma cagada, ele fala, hey, ho, let's go. No livro, ele fala que o caminhão que atropela a criança lá tá ouvindo especificamente, acho que era She is a Punk Rocker. She is a Punk Rocker. She is a Punk Rocker. Ele tá escrito, tipo, especificamente She is a Punk Rocker. Então o livro é coalhado já de referência a Ramones, a gente já falou que Stephen King ama Ramones. e quando ele quis fazer o filme, quando ele foi ajudar a produzir o filme, ele queria que o Ramones fizesse uma música pro filme. E ele chamou o pessoal dos Ramones pra ir na casa dele jantar. E depois de jantar, ele deu pra cada um uma cópia do livro. Falou, vai ter o filme sobre esse livro aqui, eu queria que vocês fizessem a música. Toma aqui o livro pra dar uma inspirada. Aí eles deram o livro pro Didi, né? E o Didi nem leu o livro, ele deu, tipo, pouquíssima coisa do livro e escreveu a música em dois segundos que nem se descreve. Imagina o livro pro Didi e a Mônica. Não, ele leu um pouco, porque a música, ela tem umas referências ao livro. Eu quero falar o livro sobre a Sacred Plays. Então ela faz muita referência ao livro bem específico, assim. Mas ele deu, tipo, muito por cima, o mal leu. Dá um livro pro Didi e a Mônica, é foda. É, mas tem muita esperança na vida, dar um livro pro Didi. O cara não se concentra nem no mundo, gente, porra. Já que isso só se dá se fosse de Vichos, né? Aí ia ser um pouco pior. Puta merda. E aí rolar. Porra, traz. Fazer canudo. Mas, porra. Vai fumar as partes. A gente vai falar... Ah, não. Ignorance is Blizz aqui, que é a referência também àquela... A parada do João Lelo, né? Aquela frase... Ignorance é felicidade e tal. Aquela parada... E essa é mais porrada, né, cara? Sim, sim. Já é mais um hardcore, né? Não sei se... Sim. A produção... A produção, inclusive, deixa mais pesada, né? A produção desse álbum é mais pesada que os outros também. Então, é... Ele tem uma puta produção esse disso. Uma puta produção. Nem com tantos recursos, assim, né? Porque eles nunca tiveram muitos recursos financeiros para produzir, mas é uma baita de uma produção. Então...